E após a ferrura, foi amassado, está nessa tapué com os caroços e tudo. Quem preferir, pode passar no peneiro e tirar os caroços. Eu gosto assim, ela mais rústica, com caroço e tudo, sem amassada com a colher de metal ou então a colher de pau. No momento é só acrescentar a rapadura a gosto, também natural. E adicionar leite. E aí, você mexe, primeiro mexe para adoçar legal. Depois é só degustar. Como o leite é pouco no momento, vou tirar aqui só para mim, deixar vocês com água na boca. Vou colocar aqui, eu gosto dos caroços depois. Pronto. Nesse momento, acrescento o leite. E vou fazer uma solteira muito gostosa da famosa umbrusada. Isso tem que ser tudo frio, tanto a massa como o leite. Se colocar alguns dos dois morno, ele corta tudo. Pronto. Experimentar para ver como está o doce. Mais um pouquinho. Alguém aí é servido? Pronto. Aqui, ó. Colocar mais açúcar ali. Mais rapadura, que digo. Né? E já pode deixar assim e levar para a geladeira. E depois é só, toda vez que quiser, comer, né? Uma xícara, um copo. Aí é só acrescentar leite e pronto. Beleza? Pronto. 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 Pronto.